Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Evangelista da Última Hora. Hoje nós vamos estar meditando e logo em seguida orando, aqui no capítulo de número 18 do livro do profeta Jeremias, versículo 1º em diante, o vaso do oleiro, amém? Essa palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu já te peço, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu pedido de oração aí nos comentários, amém, querido? Deixe aí sugestão de vídeos, algo que você queira saber, algo que você queira aprender, que nós vamos estar fazendo aqui, nós vamos estar colocando vídeos, postando vídeos aqui, às seis da tarde, às meia-noite, às seis da manhã e ao meio-dia. Então nós vamos estar orando aqui nesses quatro períodos, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de orientação, de direção, amém? Uma palavra na direção do Espírito Santo de Deus. Então compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que está caminhando na fé, que está dando seus primeiros passos na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo, me ajude no crescimento desse canal, me ajude a alcançar almas para o reino do Senhor, amém? Se você tem uma Bíblia aí, abra comigo agora, no livro do profeta Jeremias, o capítulo 18, do versículo 1º até o versículo de número 6. Nós vamos estar lendo seis versículos aqui para a nossa meditação e logo em seguida, como sempre, nós vamos estar clamando ao nosso Deus, se humilhando diante da presença do nosso Deus, amém? Vamos ler aqui. A epígrafe do texto diz assim, O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Versículo 1º A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus amados irmãos, querido, quando nós olhamos para dentro desse texto sagrado, nós vemos aqui o poder, a grandeza, a magnitude, a grandeza do poder de Deus. Entenda uma coisa, querido, todas as vezes que você, todas as vezes que eu saio, toda vez que nós saímos da direção de Deus, do propósito de Deus, da caminhada na presença de Deus, entenda uma coisa, nós vamos se quebrar. Nós somos vaso escolhido do Senhor. Lembra lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Saulo teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego, ele foi parar na casa de Judas, e ali perto havia um discípulo do Senhor chamado Ananias. Jesus disse a Ananias, ele disse, Irmê aqui, Senhor, vai lá a rua chamada direito, na casa de Judas, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E quando Ananias disse, Senhor, eu já ouvi muito acerca desse homem, aquele tem poder para destruir o teu povo, para prender o teu povo. E Jesus disse assim, vai, porque este é para mim, um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Nós somos um vaso, nós somos um vaso na mão do oleiro, esse oleiro é o Senhor Jeová, é o Senhor Deus, e todas as vezes que nós queremos sair do propósito, ele vai nos quebrar, irmão, ele vai tratar conosco, para quê? Para que ele venha fazer um vaso novo, conforme bem parecer aos seus olhos, Deus não quer que você se desvie, Deus não quer que você adutere, Deus não quer que você caminhe para a mentira, não, ele quer que você trilhe um caminho reto, ele quer que você sirva a ele, adore a ele em espírito e em verdade. E diz a Bíblia, que quando Jeremias, ele desce a casa do oleiro, ele vê ali o oleiro trabalhando na sua obra sobre a roda, e de repente aquele vaso se quebrou na mão do oleiro, louvado seja Deus, e o oleiro pegou e fez um novo vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos, então Deus disse assim, eu não poderei fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, amém querido, o vaso não tem, ele não tem vontade própria irmão, o vaso, ele não tem vontade própria, Galatas 2, versículo 20 diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim, a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, a partir do momento que nós entregamos a vida para o Senhor, nós não somos dono da nossa vida, nós passamos a ter um Senhor, nós passamos a ser escravo, servo de Jesus, nós passamos a ser dependente dele, amém irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra, não tente fazer a sua vontade, porque senão o oleiro vai te quebrar, e vai fazer um vaso novo, conforme parecer, bem aos seus olhos fazer, amém, fique com esta palavra, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, com seus familiares, nos grupos das igrejas, compartilhe, me ajude a alcançar almas, amém, se inscreva no canal, e eu creio que vai ser bênção de Deus para a nossa vida, amém, vamos orar nesse momento, eu convido você a dobrar o seu joelho, você que pode, se você estiver sentado, deitado, amém, você pode ficar como você quiser, vamos orar ao nosso Deus, em nome de Jesus, maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita graça e misericórdia, ó Pai, neste momento Senhor, eu levanto a minha voz, mais uma vez mais, diante da tua presença, para te pedir, meu Pai, perdão, pelos nossos pecados, para te pedir perdão, pelas nossas falhas, para te pedir perdão, ó Pai, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, meu Deus, não leva em conta, meu Pai, os nossos erros, não leva em conta, meu Pai, as nossas falhas, não leva em conta, Senhor, os nossos pecados, nossos delitos, que nós temos cometido contra ti, porque, meu Pai, nós somos homens e mulheres de lábios impuros, e habitamos no meio de um povo de impuros lábios, meu Deus querido, ó Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que assim, meu Pai querido, quando tu chamasse Jeremias, para descer a casa do oleiro, para ouvir a tua palavra, meu Deus amado, Deus poderoso, nos faz descer a casa do oleiro, para ouvir as tuas palavras, meu Deus querido, não deixa, Pai, que nós venhamos ser rebelde, não deixa que nós venhamos ser insubmisso, não deixa que nós vamos, meu Pai, não deixa que nós venhamos se rebelar contra ti, se rebelar contra a nossa liderança, se rebelar contra o nosso pastor, mas nos ajuda a ser fiel, nos ajuda a ser obediente a tua palavra, nos ajuda a ser obediente aos nossos líderes espirituais, ó Pai, em um nome de Jesus Cristo, ó Pai Celestial, meu Deus querido, se for preciso, Senhor, nos quebra, se for preciso, tu faz um vaso novo, faz conforme a tua vontade, só não deixa que nós venhamos perecer, só não deixa, que nós venhamos, meu Pai, andar de passos largos para o inferno, trata com cada um de nós, quebra as correntes, quebra as cadeias espirituais, meu Deus amado, Deus querido, ó Pai, quando tu, meu Pai, chamasse Jeremias, no capítulo de número 1, versículo 4, a tua palavra diz que veio, a Jeremias, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta, então ele disse, ah Senhor Jeová, esse que eu não sei falar, porque eu sou uma criança, mas tu disser-se para ele, não diga que eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar falar, tu falarás, hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca, eu te coloco sobre os reinos, para derribares, para edificares, para plantares, e para edificares, meu Deus querido, e tu disser-te para ele, no capítulo 1, versículo 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor, meu Deus amado, Deus querido, meu Deus santo, eu te peço, meu Pai amado, neste momento, Senhor, que tu venha, meu Pai amado, fazer, meu Pai querido, a tua vontade, na nossa vida, meu Deus quebra, se for preciso, tu quebrar-nos, meu Pai quebra, faz a tua vontade, mas nós queremos, ser um vaso novo, nós queremos, viver em novidade de vida, nós queremos, meu Pai, andar, Senhor, debaixo da, da obediência, nós queremos, meu Pai, andar de mão dada contigo, nós não queremos, ser apenas servo, mas nós queremos, meu Pai, teu amigo, porque, meu Pai Jesus disse, meu Deus querido, e santo, no Evangelho, do Senhor Jesus, segundo escreveu João, o capítulo 16, versículo 15, eu já não, vos chamarei, mais servo, porque, o servo não sabe, o que faz o seu Senhor, mas eu chamarei, você de amigo, porque, tudo quanto, eu vi de meu Pai, eu vos tenho, feito conhecer, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ser teu amigo, nós queremos, andar de mão dada, contigo, nós queremos, viver, andar em santidade, novidade de vida, nós queremos, meu Pai, colocar, todos os dias, a nossa vida, no altar, a nossa vida, no centro da tua vontade, meu Deus e meu Pai, manifesta o teu poder, Senhor, na nossa vida, ó Pai querido e santo, levanta homens e mulheres, compromissado com a tua obra, levanta homens e mulheres, compromissados com o Evangelho, que tem profissão de servir a Deus, que ama servir ao Senhor, que ama se humilhar, na presença do Senhor, meu Deus amado, eu te peço, Espírito Santo, começa, Senhor, a visitar agora, visita, meu Pai querido, esse pastor, essa missionária, esse missionário, esse evangelista, esse obreiro, esse diácono, Senhor, esse irmão, meu Pai querido, que nunca mais ouviu a tua voz, esse irmão, esse ministro, que nunca mais ouviu a tua voz, elebra, cala, sub, anacala, sebi, derebe, na calabá, meu Deus, visita, Pai, o meu irmão agora, visita, minha irmã agora, meu Deus e meu Pai, dá uma revelação, revela, Pai, o profundo e escondido, meu Deus querido, faz este varão, faz esta varoa, Senhor, descer a casa do oleiro, para que lá, meu Pai, ele possa ouvir as tuas palavras, para que lá, Senhor, ele possa receber aquilo que tu tem preparado para ele, preparado para ela, Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor da glória, eleman, chocomaná, pra sub, anacala, sébia, anai, meu Deus querido, ó Pai, desperta o teu filho, desperta as tuas filhas, para descer a casa do oleiro, meu Deus querido e santo, faz um vaso novo desse varão, faz um, meu Pai, um vaso novo desta varoa, Senhor, um vaso de honra, não um vaso de desonra, um vaso de honra na tua presença, para que tu venha colocar ela, para que tu venha colocar ele, num lugar de destaque, Senhor, um lugar, meu Pai querido, de destaque na tua presença, meu Deus querido, meu Pai, porque nós não somos qualquer um, nós somos filho do Deus Altíssimo, nós somos servo do Deus Altíssimo, urabá, cala, sébia, ná, cala, mandaráia, meu Deus, faz um rebuliço, meu Pai, na vida espiritual desse varão, na vida espiritual desta irmã, Senhor, meu Deus querido, desperta ele para orar, desperta ela para descer na casa do oleiro, para buscar tua face, para buscar tua presença, Senhor, tira essa frieza espiritual, tira esse desânimo espiritual, tira, meu Pai amado, esta, meu Pai, esta preguiça, essa fadiga, meu Pai querido, Pai Santo, dá uma injeção de ânimo neste varão, dá uma injeção de ânimo nesta varoa, Senhor, meu Deus, quebra as correntes, as cadeias espirituais, que tem aprisionado essa vida, todos os demônios que estão lutando contra a vida espiritual, dos teus filhos, em nome de Jesus, seja arrependido, meu Deus amado, Deus poderoso, manifesta o teu poder na nossa vida, abre a porta do teu céu, do teu palácio, e derrama a tua paz, a tua graça, o teu amor, em nossos corações, nos dá uma injeção de ânimo, derrama uma unção de renovo, de poder, de autoridade, sobre a nossa vida, Senhor, em um nome de Jesus Cristo, ó Pai Celestial, eu te peço, que tu levante o que está caído, fortalece esse que está fraco, dá ânimo a este que está desanimado, Senhor, meu Deus e meu Pai, é o que eu te peço, Senhor amado, que tu venha restaurar este vaso, que tu venha quebrar este vaso, e fazer um vaso novo na tua presença, para que tu venha, meu Pai, colocar ele num lugar de destaque, para que tu venha abençoar a sua vida, o seu ministério, o seu casamento, a sua família, em um nome de Jesus Cristo, ó Pai Celestial, meu Deus, assim nós oramos, ó Pai, a meia-noite, Senhor, nós vamos estar novamente clamando, nós vamos estar novamente chorando, buscando a tua face, e trazendo uma palavra de Deus, para essas vidas, é o que eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa Senhor, a tua igreja, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém povo de Deus, eu já, não se esqueça, de deixar o seu like, de compartilhar essa palavra, essa oração, com os novos convertidos, com aqueles que estão desanimados, no grupo da família, no grupo da igreja, dos seus amigos, me ajude no crescimento desse canal, divulgue esse vídeo, amém querido, para nós alcançarmos almas, que estão aflita, oprimida, abatida, escravizadas, por Satanás, amém, graças e paz, querido, a meia-noite, nós vamos estar novamente aqui orando, trazendo uma palavra, da parte de Deus, e orando ao nosso Deus, amém, nós vamos ter, o costume, de orar, quatro vezes ao dia, como, a Bíblia nos ensina, que Daniel, ele orava, três vezes ao dia, Jesus, vivia uma vida de oração, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, os discípulos, viveram uma vida de oração, a igreja primitiva, é viver uma vida de oração, e conosco, não tem que ser diferente, nós, temos que viver uma vida de oração, na presença de Deus, amém, porque através da oração, a vitória é certa, amém, querido, a meia-noite, eu vou estar de novo aqui, trazendo uma palavra, trazendo uma palavra de Deus, e orando juntamente com vocês, amém, graça e paz, que Deus, vos abençoe, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.